Na manhã desta terça-feira foi realizada nas sedes da Associação Comercial e Industrial de Patrocínio e Câmara de Dirigentes Logistas reunião que tratou sobre a segurança. Na oportunidade estiveram presentes membros ligados ao setor de segurança e patrocínio como da Polícia Militar e da Polícia Civil, além da Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Transportes além do Poder Público e as próprias diretorias das ACIP e CDL. A oportunidade nós conversamos com o comandante da 87ª Companhia da Polícia Militar, Tenente Sá que falou se hoje a Polícia Militar já estuda uma forma de melhorar a segurança na cidade para que possa dar aí uma sensação melhor a todo o comércio patrocinense. De um mês para cá nós criamos três patrulhas que não existiam. Nós remanejamos os efetivos que foi possível, enfim, fontes diversas. Nós estamos trabalhando, inclusive o Ministério da Administração, remanejando outros efetivos que tinham outras funções lá. De fato, nós estamos no limite, não tem como ampliar nesse momento mais. Mas foram criadas três viaturas de patrulhamento preventivo. A finalidade não é tão somente o atendimento de ocorrência. Nós lançamos isso para aproximar da comunidade, fazer o patrulhamento preventivo, evitar roubos nos locais onde estão ocorrendo. Então, nos locais onde estão ocorrendo os roubos, no horário, nós estamos lançando viaturas com a finalidade de prevenir. É isso que nós estamos fazendo. A Polícia Militar foi cobrada pelo segmento dos sindicatos da cidade sobre a demora para o atendimento de ocorrências em relação a assaltos. O Tenente Sá também foi questionado sobre essa situação e teve a seguinte resposta. Referente a demora do atendimento, quando isso ocorre, infelizmente, nós temos demanda reprimida. O volume de ocorrência é imenso. E o nosso efetivo, infelizmente, não é o mais adequado. Como foi citado aqui, nós temos um efetivo que não é o adequado e, às vezes, isso acontece. O pessoal citou também demora o atendimento de 190. Infelizmente, isso acontece por efetivo defasado. Em maio, nós vamos receber um aumento desse efetivo. Nós não sabemos quantos militares vão chegar, mas tem uma perspectiva de melhora. E quando isso acontece, eu peço a compreensão da Polícia Militar. Eu sei que não é um momento muito tranquilo, não é um momento fácil. Mas, se isso acontece, não é uma vontade nossa. Muito pelo contrário, porque nós estamos trabalhando e tendo outras ocorrências, talvez até de maior gravidade. E ainda sobre essa questão das ações da Polícia Militar, nos últimos dias, várias pessoas envolvidas e suspeitas com assaltos foram tiradas de circulação na cidade. Renato, nos últimos 15 dias, foram presas 8 pessoas em patrocínio, transitando motocicletas. Seis delas estavam portando armas de fogo, toca ninja. Então, provavelmente, tinham que fazer assaltos. Essas ações preventivas nossas, ou seja, nós prendemos esse pessoal, isso preveniu crime. Entendeu? É difícil referir quantos comércios, quantas pessoas deixaram de ser assaltadas em decorrentes de prisão. Isso aconteceu. E foram presos, sexta-feira passada, duas pessoas que estavam em tese, estão sendo acusadas de cometer um roubo dentro da cidade. Também foi preso. Então, foram oito pessoas retiradas de circulação. Isso, certamente, vai gerar uma prevenção criminal. Repórter Renato Oliveira, Difusora da Ligado, está informado.